Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tudo bem? Vou conhecer o pessoal aqui. Tudo bem? Tudo. Ixi! Seu nome? Fabiana? Você veio com quem, Fabiana? Seu amigo? Cadê seu amigo? Cadê o amigo da Fabiana? Seu amigo está onde? Lá em cima. Você não quer ficar um pouquinho longe? Não, por quê? Está fedendo. Fabiana, você é tão bonita. É Garnier que você usa no cabelo? Garnier. Não. Não? É o Seve de L'Oreal. O que foi? Mas a gente não consegue conversar? Não, você está fedendo. Então já já a gente fala, tá bom, Fabiana? Não. Você está gostando do show? Legal, não está? Muito. É que você está deitando no colo da menina aqui do lado. Não tem problema, não. Não, não. Sua amiga? Não. Seu nome? Tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome? Fábio. Fábio, prazer. Prazer é meu. Tudo bem? Tudo bem. E aí, está gostando do show? Está tranquilo. Veio com quem, hein? Estou sozinho. Prazer, viu? O prazer é meu. Tá bom Posso Cheiroso, hein? É? Tá bom o cheiro? O que é 2 and 2? Vou por aqui no shopping, lindo É bom, né? Que eu fui provar A gente tem aqui no shopping Tem É bom mesmo E vai ficando cada vez mais gostoso, né? Olha É mais forte esse Esse é, é mais forte O Galo, avança É que ele não tá soltando aqui Ah, obrigado Deixa eu pegar aqui o pó O pó hipnótico Esse pó é muito legal Porque quando a gente joga no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado profundo de hipnose Imediatamente, sabiam? É verdade Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado imediatamente Olha só que legal Meu nervoso Meu nervoso Deixa eu me desculpa Deixa eu cussando Deixa eu cussando Deixa eu cussando Aí é o banheiro Peraí, deixa eu só parar Segura aqui Peraí, peraí Rapidinho, só para terminar Obrigado, hein Tudo bem? O que foi? Que novo Você não quer ficar um pouquinho mais distante? Não, não consigo Na verdade, qual é o seu nome mesmo? Fabiana Fabiana, a gente tem duas opções aqui Ou você prefere dormir Ou você prefere ficar conversando comigo a noite inteira aqui É melhor dormir Só que eu não consigo fazer você dormir Abre a mão para mim Para mim Eu jogo o pó na sua mão Se você quiser dormir É só jogar o pó no rosto Senão a gente fica conversando aqui Você que escolhe Eu prefiro jogar o pó Então é só jogar, você dorme Uma salva de palmas Uma salva de palmas Vocês receberam os óculos Podem colocar os óculos Olha que legal Aqui, ó Vocês olham para o pessoal ali na frente Meu Deus, eu vou cantar a pela Tinha visto tanta gente assim? Não Não É mais nude do que no azar É mais nude do que no azar E aí? Tá tudo pelado Tá? Tudo pelado E aí? Tá vendo alguma coisa? Visão do inferno Visão do inferno? E aí? Gente, o que esse foda Você veio com quem? Com o meu primo Cadê o seu primo? Cadê o primo? Levanta aí, primão Cadê o primo? Ah, tá aqui Você tá vendo ele? Alguns vão na perna Outros não Pode tirar os óculos Tire os óculos Agora, quando vocês colocarem os óculos Quando vocês colocarem os óculos Todos na plateia estarão com a roupa normal Só que o Sani, a minha esquerda A sua esquerda E o Eduardo, a sua direita Estarão de avental 3, 2, 1 Podem colocar os óculos Ó, podem ver que todos estão de roupa normal, tá? O Sani e o Eduardo estão de avental Só que esse avental é coberto na frente E vazado atrás Sempre que ele vai ser vazado atrás Ele é vazado atrás Obrigado Ô Edu, aqui, ó Sempre tem esse negocinho aqui no palco Os caras não arrumam, velho Não, não, não Aonde? Aqui? Olha isso Olha só Não, é complicado Não, no verão Aqui, ó Ele tem que tirar os paus Ele tem que tirar só ele Os caras não arrumam Esse negócio do Paulo Aqui também, ó Aonde? Ah, é aqui Eu preciso respirar Para de tirar os risos Tira os óculos Tira os óculos Vamos tirar Tira os óculos São pessoas diferentes E as ações vão ser totalmente diferentes também Né, Sani? Sim, sim Por que? Por que? Por que? When my food's love is gay On the 74 Oi. Oi. Eu tava dançando com meu amigo aqui. Tá doido. É doido? É doido. Levantou. Tava dançando. Tava dançando. Você sempre dança assim né Jorge? Aí eu... Tá. Oi. Foi você que me puxou pra dançar. É muito mais forte. Foi você? Eu não me lembro. De novo. De novo. De novo. De novo? Não, tá. Tudo bem. Só ele pode dizer que você é forte, não é? Quando toca assim a música, né? E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma.